O do Basti deve estar aferrado agora, hein, mano? Tá nada. Ah, mas o pai arregaçou ali. Você pegou o Naui ali, depois... O pai tem gelo na veia, caralho. Não consegue ficar assim, cara. Nossa. Parça, eu confiava... Você ficou geladado, geladado assim. Tipo, você é frio rimando, mano? É, parça. Tem uma tensão de ser suave. Eu tava focado. Eu tava nervoso. Sabe qual que é o problema, mano? Eu gosto de rimar nervoso, porque eu foco. Mas, mano, o que me deixou puto é a gente ser a última batalha, mano. Eu queria entrar logo no octógono, mano. Aí, quando eu entrei, tipo, foi mais uma sensação de alívio, de graças a Deus tá acontecendo logo, do que uma sensação de, meu Deus, não posso rameilar. Eu só tava aliviado. Falei, nossa, ainda bem que a gente chegamos aqui, mano. Agora que a gente chegou, tio, não vou rameilar? Lógico que não, tio. Mas você viu alguma batalha rolando ou você não viu nenhuma? Eu vi todas da primeira fase. Você viu todas? A gente assistiu todas. Caramba, deixa eu ver. Nossa, a primeira fase... Caraca, o Dudu... O Mikezinho deu uma amassada do Dudu, mano. Falei, caraca. Mas o Dudu acho que entrou no erro. O Mikezinho, pra mim, acho que foi o trio que rimou melhor junto. Mano, era ele, Alves e o BMO. Nossa, o Alves tava regaçando também, velho. O Alves amassou. Amassou. BMO, parceiro, BMO, deita em evento grande. Nossa, deita. Evento grande não dá. BMO e Thiago. É dois caras que em evento grande não dá, mano. Os caras sempre deitam, ele sempre rima bem. Mano, essa batalha foi pica, velho. Eu achei que o Dudu tava rimando meio baixo e não tava conseguindo entender nada que tava falando. E ele tava tentando construir muito rima pra uma plateia que não precisava construir nada. Não, tipo, ele tava conseguindo mandar as rimas simples, mas é que o Dudu, ele tem um bagulho... Ele descobre muito, eu acho, né? Não, eu acho que é excesso de confiança, tá ligado? E, tipo, ele rima mais pra ele do que pra plateia. Aí, tipo, quando ele tomava um fatality, normalmente no Espírito Santo lá é assim, né? Quando ele toma um fatality, ele já pega a rima no gancho, o pessoal para. Fala, não, calma, o Dudu vai rimar. Aqui o bagulho é doido mesmo. Esse foi o erro dele na primeira fase. Mano, aqui tem que esperar. Mano, aqui é assim. Tomou fatality, espera, tio. Se não, ninguém vai parar pra te ouvir, mano. O truque dele tomava um, ele rimava em cima e ninguém entendia nada. É, ele já rimava em cima, ninguém entendia nada. É excesso de confiança isso, porque ele rima mais pra ele do que pra plateia mesmo. E, tipo, normalmente na plateia lá do Espírito Santo, o que ele já é mais familiarizado, o pessoal conhece melhor ele... Dá uma segurada no índice. Tipo, ele toma um fatality, ele já vem rimando no gancho, o pessoal... Calma, calma, o Dudu vai rimar. Aí, tá ligado? Mas aqui o bagulho tava, tipo, tava muito caldeirão, mano. Nossa, então, aí o Mikezinho pegou ele no... O Mikezinho amassou. Mas, tipo, o Mike também foi esperto, tipo, o Mike puxou pra modalidade dele. Ele entendeu como tava funcionando mais ali. É. Não, mas, tipo, o Mike puxou pro jogo dele. É. Uma gastação brava. Aí o Dudu não conseguiu... Não conseguiu fazer o projetinho cremosinho, nem com o Toguro. Entendeu? Tipo, ele não conseguiu jogar o jogo dele. Qual você achou a melhor batalha da primeira fase? Da primeira? É. Putz, mano. Ah, eu acho que foi essa daí mesmo, mano. Do Dudu que aí, BMO e Thiago foi da hora também. Putz, foi da hora os dois, né, mano? Aí o 90 deu uma amassada no Alves, foi da hora também. E o Alves tava amassando. E o Alves rimou pra pós. É, o Alves, o primeiro sinohal, ele tava amassando. Num contra um, ele também amassou, mas, mano, o 90 foi em superior. O 90 mandou uma rima foda lá do oprimido do opressor lá. Nossa. Mano, o bagulho é que como também. Eu achei que, de trio, os caras do Dudu tomaram amass pros malucos do BMO. Só, carai, parece que eu tô falando de time de futebol, né? Os malucos do BMO, os malucos do BMO. Não, mas aí, ah, vocês entenderam. Só que aí, no individual, os caras se sobressairam. Tipo, o Thiago e o 90 se sobressairam bem. E o BMO tava rimando mais que o Thiago, eu achei, de trio. Tava regação, o Thiago tava meio... Ah, é porque, mano, tipo, BMO e Thiago, os dois têm a mesma frieza em evento grande. Então, tipo, não dá pra saber quem ia ganhar ali. O Thiaguinho mandou uma... Ou, tipo assim, teve uma rima que ele tava meio fraquinho, mas ele mandou uma lá que foi, ô, o Thiaguinho acendeu. Não sei contra quem que foi, mano.